Já diz o ditado, se é mais uma do DJ, já sabe que é hit Essa daqui é em clima de vaquejada, chama fio, vai Eita forrazão, diferente de tu, sempre a frente, chama Pior que cair de cavalo é não te ver, eu morei na saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber, no fogo lembrando de você Saudade da porra, no meu coração, sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota, sem tu minha vida, saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro, amor volta pro teu galego Volta, volta pro teu raqueiro, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vagueiro Volta pro teu galego Volta pro teu vagueiro Volta pro teu galego É pra curar subir, vida! Eita, forrasão! Balança, balança, balança o parelo E aí, desproduziu? Mais um aqui explodiu Só que cair de cavalo é não te ver Amorei na saudade de você Respeito a cachaça que hoje eu vou beber No fogo lembrando hoje de você Saudade da porra do meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota? Sem tu minha filha Saudade da bexiga Volta, volta pro teu vagueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vagueiro Volta, volta pro teu vagueiro Volta, volta pro teu vagueiro Volta pro teu galego Amor, volta pro teu vagueiro Volta pro teu vagueiro Eita, porra já E aí, desproduziu, mais um lá que explodiu E aí